Bom dia galera, beleza? Hoje eu tô com mais uma bagaça de um vídeo aqui que eu vou fazer pra vocês O vídeo vai ser apenas dois parafusos Mas que é muito importante Porque eu dancei quando aconteceu isso a primeira vez comigo Quando aconteceu a primeira vez comigo, eu dancei Aí aqui como é um canal de ajuda pra vocês não dançar É com simplesmente dois parafusos que eu vou fazer o vídeo, certo? Esse vídeo aí, agora há pouco veio um comentário sobre isso aí E já tinha outros que já tinham me falado também Como eu tinha pegado várias vezes essa situação Mas foi pronto, a primeira vez que eu peguei Eu levei um cacete Exatamente, é aí onde entra a ajuda pra vocês Que não estão sabendo, aqueles que sabem, parabéns, né? É como sempre, digo parabéns Mas são muitos que estão começando que não vai saber Vai cair numa situação dessa e pode acontecer o que aconteceu comigo a primeira vez E pior que a primeira vez, no lugar que fosse perto onde eu tava, não era Foi em lugar longe, né? Aí é que é o problema, é um lugar longe E eu tinha que executar Aí, o moral da história do vídeo é isso aí, beleza? Foi pronto Estou falando do agitador da Eletrolux Principalmente esses da 7, né? 9, 7,5, né? É a Eletrolux Então, esse tipo de agitador aqui Eu não sei o que acontece com ele Não sei se ele estrepida muito Os parafusos, por ser pequeno Eles Eles não aguentam Eles terminam soltando Eles ficam soltando E Acontece danos Porque a pessoa não tá lá Aí o parafuso solta A lavadora tá lavando Ele vai subindo E a pessoa não vê, né? Ele vai subindo Termina soltando Fica lá em cima, solto Aí quando ela entra essa refugação Isso aí a sobe A sobe Ele pega na tampa Quebra a tampa Eu já troquei Por causa desse parafuso Eu já quebrei Troquei tampa Certo? E o próprio agitador Que ele quebrou também Quebrou a A O impacto que ele teve, sabe? Quebrou Foi Isso é uma Simples situação de resolver Mas depois que você Sabe Aí é simples Mas quando não sabe É difícil Porque quando aconteceu comigo Eu tava lá na Casa Verde Na Casa Verde Eu tenho que pegar Marginal A um trânsito Já tá sabendo, né? Um baita de um trânsito A Marginal Isso foi há muito tempo Lá quando lançaram Essas bagaças aí Aí o que acontece? Eu cheguei lá O parafuso tava espanado Eu não ando com Não ando com Com caixa de ferramentas Desse tipo Dentro do carro Mas o que é que tem aí agora? Para substituir isso aí Se eu tivesse um macho lá Uma atarraxa Fazer uma rosca, né? Colocar outro parafuso Até que eu tinha Mas pra não E cadê? Não tinha Por causa de um simples detalhe Aí o que é a moral da história? Eu tive que voltar pra oficina Certo? Voltar pra oficina Quem quiser que tá Eu fui chamado pra isso A ditadura tava solta Né? Aí Voltei pra oficina Aí Fazer Pegar a minha Minha caixa de ferramenta Que isso aqui já ia E a gente Mano Ficou isso aqui no carro Né? Isso aqui já mostrei Dá uns 3 anos atrás Já mostrei isso aqui pra vocês Né? Que eu tenho isso aqui Pegar a minha caixa de ferramenta Furadeira E levar lá É fazer tudo de novo Fazer rosca Certo? E Por causa de um maldito parafuso Desse aqui Certo? Foi pronto O da dica E o remédio Você vê como é que eles são? São tudo universal Então tu faz desses 7 De 8 De 12 Tudo é a mesma coisa Ó Aí o que acontece é o seguinte Eles são pequenos A rosquinha dele E é de bronze Né? De bronze Esse aqui já tá meio espanado Na entrada Tá vendo? Né? Como é que fica? Esse aqui Os outros não Tá vendo? Aí tem um ressalto aqui Que é uma guarniçãozinha Essa aqui é da LM08 Tem um que é assim Tem um que é só um anelzinho Uma borracha Já dá ação, né? Foi pronto E a solução? Aí depois Quem tem oficina Que trabalha com isso aqui Você tem de punhado Isso aqui Você vê Tá de punhado Na tua mão Mas eu não tava ideia A partir de hoje Depois desse vídeo aqui Vocês que não sabem Ou Talvez até Os que já sabem Não me esqueça De colocar isso Na tua mala de ferramenta Porque na hora Porque na hora que você Aconteceu Uma situação dessa Não importa Onde você vestir Não é que derra Pera Mas se você tiver Com um desse Dentro do carro Lá Na tua caixa de ferramenta Só tira um E coloca outro E já era Beleza? Mesmo quando o eixo Tiver um pouquinho Com foga Né? Eu tiver com uma pulseira Que tá entrando Muito frouxo Muito aliciado Aí coloca um pouquinho Um pinguinho E trava rosca E já era Beleza? Foi o remédio Isso aqui O que é isso aqui? Isso aqui é o parafuso Da Brastemp É um mole Um negócio desse É o parafuso Agitador da Brastemp Que entra por cima Não é o de baixo Aqui É o que entra por cima Não era melhor Falar que era Substituir o parafuso Da Brastemp Mas tem que explicar No mínimo detalhe Porque muita gente Não vai entender No mínimo detalhe O cara vai na loja Pede um Não vai parafuso Do agitador O cara vai dar O de baixo Não é aquele lá É o de cima É isso aqui Aí qual é a diferença dele? Ele é um parafuso De aço É um parafuso De aço A diferença agora Do tamanho de rosca Certo? Aqui é o ressalto Esse ressalto Aqui vai ser cobrido Por própria rosca Vai falar Mas ele é maior É maior assim Não tem nada a ver Ele é o suficiente No caso do ressalto Ele come Essa diferença Aí aqui Ele não perde O fio de rosca Porque é o de bronze Acontece Que deve ser O que acontece Com esses aparelhos Geralmente As que eu peguei Foi isso aí De 7,5 A 9 kg As grandão Eu não peguei ainda não Mas 7,5 A 9,5 Acontece muito isso aí De soltar Esse agitador Foi o agitador Soltando A remédia é isso aqui Agitador da Brastemp É o parafuso Do agitador da Brastemp O que vai O que vai pro dentro Entendeu Que é isso aqui E tá resolvido Seu problema E já era Capitado Então a partir de hoje Não me esquece De deixar isso aqui Na tua caixa de ferramenta Que qualquer hora Você vai ser surpreendido Beleza Oita que tá O eixo aqui O eixo da Eletrolux Que é o dela mesmo Você vê como é Que funciona isso aqui Vou colocar Aí chega no ressalto E ele encosta Aí já era Entendeu Aí aqui é o caso Da Brastemp Que muito vai Tirar uma medida Por exemplo Procurar um parafuso Aí talvez Um Um desencontre Aí quando vai fazer Essa mesma medida aqui Aí vê esse pedação Sobrando Vai cortando Não precisa cortar Fazer nada É o tamanho O diâmetro certinho Ele vai até lá dentro Aí aqui Encostou Aí os caras Vê esse pedaço Sobrando aqui Porque lá Encostou E aqui não Encostou também Pensa que não vai servir Vai querer cortar O parafuso Não precisa cortar nada Vou fazer na prática Agora para vocês verem Então esse aqui É do agitador Da Brastemp Certo Tem mais fio de rosca E esses fio aqui É de aço É difícil Aí vai pegar certinho Ferro com aço Vai travar legal Pô Aqui é Essa bagacinha aqui Vou colocar ele aqui dentro Para vocês verem Como é que fica A situação Encostei Encostei Certo Aí vou colocar Até o anelzinho Mais baixo Vou colocar esse Mais baixinho E esse grandão Aqui Tem uma chave Que precisa Colocar no lugar Aqui ó Aqui ó Ó, tá aqui ele já encostou Só pra vocês terem a ideia Tá encostada Eu só encostei Que é a medida Aquela medida que eu tava fazendo no eixo aqui Certo? Travadão Agora você vai ver o tempo que eu tenho agora Pra dar reaperto Aí aqui eu posso chamar Com precisão Porque a de rosca lá Se você der muito aperto Nesses parafusos aí Vai terminar espanando ele Ele já tá firme Posso ir? Com força firme Ele não vai De jeito nenhum Beleza? Foi É ideal Não precisa cortar Não precisa fazer nada Aí E uma que vocês tem De punhado Esses parafusos Eu digo que a gente não trabalha com lavadora Quando desmonta esses bagulhos Esses parafusos Geralmente ele pega E joga Quando desmancha Fica com esses parafusos De esteque lá Ó Vou soltar Quer ver? Eu tiro as voltas de volta Ou ele vai dar folga Ó Deu folga aqui Ó Coloquei o mais baixinho Não precisa de fazer nada É o tamanho ideal Certo? Foi Teve com esse problema aí Certo? Está Está resolvido E sem problema Não vai ter o prejuízo que eu tive De sair Fazer Eu tive que colocar A tarraxa lá Fazer Limpar Fazer Passar o macho Deixar bem bonitinho Colocar outro parafuso Tive que voltar lá Você vê como é Se isso é uma ajuda É uma ajuda Porque talvez Você que está sabendo Você pode falar Que besteira Mas aqueles que não estão sabendo Vai passar a mesma A mesma situação Que eu passei A não ser que só eu Que seja Inocente Valeu? Foi aí Hoje eu estou testando Minha mesa branca aqui Também ó Açucato Encontrei essa folha De MDS aqui De 1,5 É agora maior Substituí pela preta Só que agora Dá um clarão aqui Zerinha também Tava na caçamba Oi Brasil Norte Sul Leste Oeste Paraguai Uruguai Argentina Um abraço Um final de semana Espero que tenha valido A dica Beleza? Aí sobre isso aqui também Isso é uns 3 anos atrás Isso aqui também é uma coisa Importante para vocês Terem na oficina Que geralmente Você vai quebrar Um parafuso Esse negócio Se você tiver Um conjuntinho desse Você mesmo faz Seu parafuso Sem precisar De ir em loja Beleza? Foi? É só isso Espero que tenha valido É uma ajuda Eu acho que é uma ajuda Valeu Brasil Eu acho que é uma ajuda